Olá, bom dia! Terça-feira de carnaval e nós chegamos com um bloco de notícias do governo federal. No último dia de folia, continua a distribuição de preservativos aos participantes de blocos de rua e desfiles de escola de samba. Esta é uma das ações da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Durante os dias de carnaval, 5 milhões de camisinhas serão distribuídas em 8 estados e o Distrito Federal. Também estão sendo veiculadas no transporte público, em rádios, redes sociais e TVs, mensagens informativas. O Ministério da Saúde também incentiva a realização de testes para identificação das doenças e orienta o público em como agir após uma relação sexual sem proteção, que pode evitar disseminação do HIV nos casos em que o tratamento começarem no máximo 72 horas após o contato com o vírus. E além da camisinha, outro cuidado que os foliões estão tendo neste carnaval é com o uso de repelentes. As mulheres grávidas têm que redobrar a atenção para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da zika, dengue e chikungunya. Para quem acha que a capital do Brasil não combina com o carnaval, a dica é o galinho de Brasília. Inspirado no Galo da Madrugada de Recife, o bloco arrasta foliões desde 1992. O carnaval é a festa do povo. É quando o Brasil para para se divertir, cantar e dançar ao ritmo, por exemplo, do frevo. Mas para a alegria dos dias de festa não se transformar em dor de cabeça, algumas precauções são necessárias. Além dos preservativos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, um outro produto que não pode faltar neste carnaval é o repelente. Repelente na família inteira. Brincar sem preocupação. O uso do repelente é uma das recomendações do Ministério da Saúde para evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Para mulheres grávidas, o produto é ainda mais recomendável, já que o zika pode levar ao nascimento de bebês com microcefalia. Grávida de oito meses e trabalhando no carnaval, esta vendedora tem uma rotina diária de uso do repelente. Eu passo de manhã, de tarde e no final do dia. Os repelentes precisam ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializados em farmácias. Esta servidora pública, grávida de sete meses, recebeu a indicação do repelente de uma amiga farmacêutica no começo da gravidez. Intensifiquei mais desde os três meses de gravidez, porque na verdade o surto surgiu, já estava com três meses, e desde então estou passando sempre. O esposo de Emily também passa o repelente no corpo e coloca o produto em outros pontos da casa. Coloco o da tomada e também tem o veneno sem cheiro, que aí você passa nos cantos da porta, que ele dura 48 horas, passa na janela, para manter sempre a casa protegida. Será divulgada amanhã, quarta-feira, a relação de ministros e dirigentes de empresas públicas, autarquias e fundações e as cidades que serão visitadas durante a mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti no dia 13 de fevereiro. Eles visitarão as salas estaduais e municipais de coordenação e controle para o enfrentamento ao mosquito e também irão a lugares onde possam haver criadouros para aplicar larvicida. A campanha será aberta pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, em Salvador, na Bahia. No dia 13, 220 mil homens das Forças Armadas farão parte da mobilização para conscientizar e orientar a população na luta contra o transmissor da dengue, chikungunya e zika. E depois de quatro dias de diversão, milhares de brasileiros terão outro motivo para se alegrar. Na próxima quinta-feira, a Receita Federal abre a consulta para a pesquisa de restituições residuais do Imposto de Renda referentes aos anos de 2008 a 2015. O crédito para 63.885 contribuintes pessoa física será depositado na segunda-feira que vem, dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. E essas foram as informações desta manhã. Voltamos às três da tarde com outras notícias. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.